Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Style E eu já estou trazendo um vídeo de BF4 aí pra vocês BF4 não, BF Hardline, é isso mesmo O jogo mudou agora e agora estamos num novo jogo muito divertido, muito legal Que é o jogo de polícia e ladrão, muito louco, visceral, fez um jogo bem legal E hoje eu vou fazer aqui pra trazer pra vocês um vídeo de minhas primeiras impressões sobre o jogo O que eu achei, o que eu acho que dá pra melhorar, o que eu acho que dá pra piorar Não que minha opinião seja alguma coisa, mas estamos aí pra isso Vamos pressionar a visceral pra fazer um jogo cada vez melhor Vamos lá Primeira pergunta que vão perguntar Style, você gostou do jogo? Eu gostei Tá, eu gostei do jogo Achei a mecânica do jogo interessante Mas eu ainda estou afim de ver os modos Domination, TDM Os modos infantaria Porque o único modo que se aproxima disso, por enquanto, é o Heist Que é um mapa muito grande Então às vezes você não acaba achando cara no mapa Ok? Vamos lá Você compraria o jogo? Sim, eu compraria Inclusive já vou fazer a pre-order depois que essa beta acabar Ok? Vamos lá É... Coisas que eu acho que tem que ser debatidas nesse vídeo Primeira coisa, o netcode Tá? Pra mim a coisa mais fundamental do jogo Depois do fracasso do netcode do Battlefield 4 no início do game Eu acho que todo mundo tem que ficar esperto com isso Se o netcode não está bom, não compre o jogo Que não é o caso do hardline O netcode e os servidores BR estão ótimos O Registro de Tiro está ótimo Mesmo com os servidores lagando Que é uma coisa que eu vou tratar depois Beleza? Vou conversar com vocês depois Mas Em outra... Mudando um pouco de assunto Tem um pequeno problema na parte do netcode também Registro de Tiro está ótimo Você está matando fácil O tiro está pegando Quando é tiro na cabeça, realmente é tiro na cabeça Está excelente isso daí O Registro está ótimo O problema é o hitkill Você toma hitkill de maneiras escrotas Principalmente os servidores americanos Você leva hitkill de um cara de MP5K Que é uma submetralhadora E o cara está em cima do telhado E você está lá no respawn, entendeu? Você nem escuta o tiro dele chegando Você nem vê a bala dele chegando em você Você simplesmente morre e aparece Tiro na perna Entendeu? Que nem aconteceu aí no vídeo agora É ridículo, entendeu? Eu nem vi esse cara Nem tomei tiro dele Entendeu? Na verdade eu vi tudo Mas só que o tiro chegou em uma Chegou em um packet só Então isso é complicado Eu acho que a Viscera vai conseguir corrigir isso Depois do lançamento do jogo Até antes dependendo Se tiver alguns ajustes finos Mas eu acho que isso é culpa De sobrecarregamento do servidor E etc, 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 etc Beleza? Vamos lá Tratando agora os assuntos em game Vamos lá Classes As classes aí permanecem Assault que virou operator Se eu não me engano O suporte permanece O engenheiro permanece E o recon permanece O que mudou entre eles O que mudou do BF4 para o hardline Na verdade Vamos começar Em relação a armas Pelo menos para assalte Que é a classe que eu mais joguei por enquanto Está funcionando da seguinte forma Tem as armas de polícia E tem as armas de ladrão Entendeu? Que nem no BF3 Você começava com a K-74M de RU E começava com a M-16 de US Entenderam? Mas se você fizer 300 kills com a sua arma E pagar se não me engano 50 e poucos mil Você libera ela para outro Para o outro time Entende? Então é aquele estilo do BF3 Mas só que você precisa comprar Entendeu? Então vamos lá Isso daí é uma coisa boa Incentiva o pessoal A fazer com a arma Para depois jogar com ela que nem louco Incentiva o cara a aprender a jogar E a primeira arma lá A RO-993 É uma arma gostosa de se jogar Então eu achei bacana isso Não deram uma K-12 Para você jogar de início Entendeu? Deram uma arma boa Mas só que tem armas melhores Falando em armas já As armas são bem equilibradas A M-16 está muito boa A M-4-16 está muito boa A K-M está muito boa A RO está muito boa Todas as armas estão boas Inclusive as snipers As snipers é um hit kill Na maioria das vezes Não sei se isso é problema De genetic code Não sei se as snipers foram buffadas Mas tem alguns snipers aí Que estão matando com um tiro no pé Beleza? Então vamos lá Voltando às classes Mudaram algumas coisas Mudaram algumas coisas Em relação às pistolas Principalmente Os assaltos Eles não podem usar Revolveres Eles não podem usar Pistolas semi-automáticas Eles não podem usar Nada Só podem usar aquelas pistolas comuns Uma M-9 da vida Uma P-226 E essas pistolas Além do taser E do designador Que o taser Na minha opinião É a escolha mais interessante Se você for bom de mira Porque o taser é um hit kill Entendeu? Mas vamos lá Os revólveres Foram para a classe De engenheiro Tá? O que na minha opinião É uma escolha sensata Porque engenheiro Nesse jogo Está utilizando ADP Armas de defesa pessoal As clássicas Machine Guns E as Machine Guns Tem um range horrível Entendeu? E eu acho que Você botar Uma Machine Gun Uma Magnum Por exemplo Ou uma Rex Já complementa muito Entendeu? Então eles fizeram Um negócio bacana De Nerf Na minha opinião Eu sei que tem gente Vai falar Puto Ah não vou poder usar Magnum De médico Mas Fazer o que? Entendeu? Eu achei a ideia De Nerf legal Vamos lá De suporte Tá? De suporte É inferno Suporte é o seguinte Os suportes Podem usar LMGs Tá? Mas só que A arma que eles começam É uma A12 E a A12 É conhecida como A870P Magnum Vulga 870CMS Battlefield 3 A A12 Está realmente OP Ela mata você A 15 metros Com um tiro De Buckshot Então Eu acho que a A12 Precisa de um Nerf Bem De leve Sabe? Isso sem eu contar A ponto 37 Alguma coisa Que eu me esqueci o nome Porque aquela A12 É o capeta Mata você em um hit Você pode estar lá Em seu hotelado E vai dar um hit Com essa A12 Entendeu? É ridículo essa A12 Vamos lá Isso por mim Foi uma coisa ruim Deixar o suporte Com A12 Por mim A12 Devia ser todo mundo Entendeu? Por isso tem muita Porque o que eu acho Que deixa OP Isso daí A combinação 12 Escudo Todo mundo está comprando Escudo jogando de 12 Você ia pegar o cara Que gosta O escudo Barro e o tir Você pega ele de frente Ele está de 12 Então não tem como matar ele Entenderam? Agora vamos lá Classe de Recon Classe de Recon As pistolas Todas semi-automáticas Tech-9 G-18 Etc Etc Ou pistolas automáticas Até Pistola automática De Burst 93R E tal As pistolas Que todo mundo joga De Que todo mundo joga De Recon Vamos lá Um nerf Filha da puta Que a Visceral fez Vamos lá O Magic Kit Foi muito bem nerfado Tá? Por mais que eu não tenha gostado Do nerf Do Magic Kit Eu entendo Que a classe de Assault É Overrated E overpower Também Se você for ver Ela tem as melhores Armas do jogo Como a M16 Eu estou julgando Aí nesse vídeo Ela é ridícula De tão boa O tiro dela De longe Pega bem Eu estou usando Ergo e Heavy Barrel Ela praticamente Não tem recoil E o range dela É excelente Então tipo Ela tira M16 Tá muito boa Essa arma Isso sem falar Da M416 Que tá outro Canhão também Mata que é uma beleza É mais rápido Que M16 E o nerf No Magic Kit Funcionou da seguinte forma No BF4 Como que foi o nerf Foi o nerf Supression Se você tá Supressado Você tem que esperar 6 segundos Se você estiver Com aquele perk De regeneração rápida São 3 segundos No BF Hardline Não Você joga o Magic Kit E você começa a rilar Certo? Mas só que Você tem que esperar Muito tempo Muito tempo mesmo Em torno aí De 5, 6 minutos Eu acho que nem tanto Mas no mínimo 3 minutos Pra você jogar Outro Magic Kit No chão Tá? E isso É É chato Porque você tem que Medir a hora Que você vai jogar Seu Magic Kit No chão Entendeu? Isso acaba Tornando um jogo Menos tipo Joga o Magic Kit No chão E vai trocar tiro Entendeu? Apesar de que Isso aí ainda Continua sendo possível Porque o Magic Kit Ele rila muito rápido Tá? E também Ele rila Quando você É só supressado Ele rila Quando você É tomando tiro Então ele Ainda tá bom Mas só que Não tá bom Tipo Você não pode Ficar jogando Magic Kit Em todo lugar Que você vai Porque senão Você vai morrer Entendeu? Já Eu acho que a maioria Já acostumou isso Com o BF4 Porque no BF4 Você tá Supressado Por exemplo Você vai trocar tiro Você vai ficar Supressado Não adianta nem Jogar o Magic Kit No chão Entendeu? Você vai ter que Esperar aquele Delayzinho E tal Então nem compensa Eu já acostumei com isso Vamos lá Coisas que foram O damage de explosão De explosão Dela Tá muito bom O dano Tá excelente Também E outra coisa Que tá realmente OP Que eu acho Que vai rolar O nerf Aí sim São as granadas Cara Principalmente A incendiária E a de gás Porque eu falo isso A incendiária Tá matando muito rápido Tá Se eu jogar uma incendiária É chuva de hitmarker Cada hitmarker É 10 de dano Se não me engano O cara já tá morto O cara já tá morto É muito rápido Que mata Ela dura bastante tempo E pra quem não sabe Pra que serve A incendiária azul A incendiária azul É a incendiária Que não te mata A incendiária É do seu amigo A laranja É que te mata Entendeu? Só porque muita gente Entendeu isso até agora Vamos lá E a granada de gás Que é realmente Que ridículo Te deixa cego Te dá dano Desse personagem Tossindo Você não consegue Ouvir nada E É bem chato Porque você precisa Comprar a gas mask Lá Não sei o que Não sei o que lá E o foda Dessa gas mask É que você não vai Poder usar Defib Nem kit médico Que era Pro assaltar Então eu acho Que a gas mask Deveria ter Pelo menos Um nerf Pra ela não Afetar tanto Sua visão Pra ela não Embaçar Sua visão Desse nível Porque você não Consegue ver nada É pior que o suppression No BF3 Entenderam? Eu acho Que é isso Em relação As granadas Vamos lá Agora temos Um pequeno problema De lag Pequeno problema De lag Em servidores BR Tá Vocês podem ver Na gameplay Que toda hora Toda fucking hora Ali Do lado que o feed Lá do canto Superior direito Ali Tem três quadradinhos Aparecendo Isso aí significa Pact loss Muitas vezes Na gameplay Eu acho que vocês Já perceberam Que o jogo Dá umas lagadas Mas não é lag De FPS Entendeu? Não é lag De FPS Mas o FPS Tá acima De 60 De boa E o problema Mesmo É o server Mas tirando isso O hit Tá uma delícia Vocês viram aí Nesses dois kills Que porra O cara tomou Três tiros E tá morto Entendeu? E tem outro tipo De lag Também Que além Do lag De servidores Problemas de performance Eu estou rodando Esse jogo A 1280x720 75hz Que meu monitor Permite isso No low Tudo no low Escala e resolução 100 Estou rodando o jogo A 90fps Na média No BF4 Com as mesmas Configurações Eu estou rodando A Fucking 200fps Então tem alguma coisa Muito errada Com a otimização Desse jogo Não sei Se São os drivers Que são desatualizados Acabei de baixar aqui Eu vou jogar Uma partida Antes de eu postar Esse vídeo E se tiver melhorado Eu vou botar O link na descrição E vou botar Uma anotação Aqui no vídeo Para vocês Beleza? E Pode ser também Outra coisa Que é Todo mundo Sabe disso Que é NVIDIA AMD As borras As produtoras Para deixar Os jogos soldados Apenas em placas novas Minha placa É uma 560 Ti Mas mesmo assim Ela roda o BF4 De boa Tranquilo Consigo rodar N1080p no low A mais de 100fps Entende? Para uma placa dessa É excelente E no hardline não Sendo que os gráficos Do hardline Eu não vi muita diferença Para o BF4 Entende? Não vi muita diferença Eu achei ele até Um pouco pior Não sei se é por causa Da ambientação dele Que é menos rica Que é do BF4 Uma ambientação mais urbana Entendeu? Eu não sei Mas eu achei ele Mas Ele é um pouco mais Seio que o BF4 Opinião minha Mas Foda-se o gráfico O que importa É que esse jogo Seja bom Vamos lá Para finalizar Falar dos modos Deixaram 3 modos Para a gente jogar Nessa beta Quem quiser baixar a beta Vai estar aparecendo Na tela de vocês Tipo um tutorialzinho De como baixar Assim Você vai lá na Origin Procura por Battlefield Hardline Na loja Vai lá na loja Battlefield Hardline Digita lá Aí você vai entrar Na página do outro jogo Vai ter ali Descarrega a beta Agora Você baixa o beta São 9GB Depois de instalado Ele fica com 11 É um beta Até que pesadinho Ele vai ter Tem 3 modos de jogo Que é o Conquest Certo Que é o Reich Que é esse aí Que eu estou jogando O Conquest é o padrãozão Tá A bandeira A veículo A porra toda Os carros da polícia Que tem meteoradoras Em cima Estão realmente OP Já vou Já vou incluindo isso Os helicópteros Para mim Estão bem fracos Tá Eu acho que precisa De um buff Aí nos velhos E é isso que a gente tem Até agora Tem também um modo Que se eu não me engano Eu não lembro o nome Cara Eu quase não joguei um modo Que é um modo tipo Need for Speed Foi o primeiro modo Que eu joguei E eu já achei Ele meio zoado É um modo tipo Need for Speed Que você Que seus objetivos Suas bandeiras São carros Mapa E o seu objetivo É matar os pilotos Desse cara Desse carro E pegar o carro E sair voado Entendeu Você só consegue Pegar a bandeira Se você tiver acima De tal velocidade Mas velocidade alta Então você precisa Simplesmente dirigir E não deixar a gente matar Enquanto isso Você está ganhando um ticket Se não tiver ninguém No carro Ou o carro estiver lento A bandeira O objetivo não é seu O carro é o objetivo Eu achei isso meio estranho Mas é divertido O modo é uma putaria Porque a cara de 320 Tentando matar você É uma putaria do inferno Mas é divertido É engraçado Então tá Como eu não joguei Com o Quiximun Não joguei esse modo Need for Speed Que vai dar um nome Na tela pra vocês Eu vou falar do Heist Que é o modo Que eu aconselho Mais pra infantaria É o modo mais putaria É o modo mais Tiro na cara Porrada e bomba Entendeu Não é Dessa história de veículo E tal Pra mim o jogo Tem que ser de infantaria Por isso que eu quero Domination Quero TDM Nessa porra Pra ver como é que vai Funcionar uma bagulha Vamos lá O modo de jogo Heist Eu achei legal Tá Eu achei que ele foi Bem feito Pegaram bastante Elementos de P&D Que é um jogo Muito bom nesse sentido O esquema da drill Você ativar E desativar O esquema de você Explodir o banco Pra pegar o dinheiro O esquema também De De os pontos de coleta Serem aleatórios Tá Pra quem não sabe Pra quem não entendeu Esse negócio Dos pontos de coleta Serem aleatórios É o seguinte Vocês veem aí No mapa No mapa do meu jogo Que tem um objetivo lá O B Que é pra eu atacar Não Que é pra eu defender ele Na verdade Como que funciona Tá Esse mapa aí São duas maletas São três objetivos O A, o B e o C O C Fica aí na minha esquerda Onde eu tô Atrás do sinônimos Certo Fica ali Naquele jardinzinho Ali bonito O B Fica ali Onde os Onde os polistas nascem E o A Fica num prédio Lá na extrema direita Do mapa Ok Vocês Vocês podem Tá vendo aí Uma imagem Se eu conseguir arranjar Beleza E o problema É que O ponto B É muito difícil De se chegar Porque os policiais Nascem ali do lado E tem o metrô Eles podem ficar escondidos Eles podem ficar escondidos No metrô Sobe Te mata E já era Te pega a costa Entende Eu achei interessante O ponto A e o ponto C Se você conseguir Ter sorte E pegar eles Na sua partida Você vai ganhar o jogo Porque é fácil Porque é fácil de chegar Até ele Se você conseguiu Chegar a maleta Entendeu Se você conseguiu Chegar o dinheiro Você vai conseguir Chegar no ponto A E no ponto C Mas o ponto B É ridículo Não tem como você Chegar lá Com o cara Camperando Entendeu Vocês viram aí Nessa gameplay Na gameplay anterior É essa Que eu fiquei ali No ponto B Camperando Pegando o kill Pegando o kill Pegando o kill E os caras não entravam Porque não tem como É muito ao perco Então eu acho Que tem que dar Uma melhorada Nesse ponto B Do mapa Ou deixar só Só esses dois pontos Um na extrema direita Um na extrema esquerda Do mapa E já era Entendeu Eu acho que é isso Porque tá meio Tá meio difícil Pra jogar de ladrão Entendeu Tipo De polícia Eu faço gameplays 29 barra 5 25 barra 6 Entendeu E não De ladrão Eu faço 10 barra 11 Porque não tem como Luchar Entendeu Não tem como Você fazer o objetivo Além do time Que não sabe O que é pra fazer Quem não sabe Pra que serve Esse modo de jogo Como que funciona Funciona da seguinte forma Você tem que Se você for de polícia Você tem que Defender o banco E impedir que os ladrões Roubem o dinheiro E levem eles Para os pontos de coleta Para os pontos de coleta Que são letras No mapa A, B e C Tá E as maletas Estão com nome 1 e 2 São maletas no mapa O ladrão Ele tem que fazer o seguinte Ele tem que pegar o dinheiro E levar Entendeu Mas só que tem um pequeno problema Você não precisa só levar na área Você precisa ir lá Esperar um pouquinho Vai chegar um helicóptero E você precisa jogar a maleta Numa corda Que eu Jogar bolsa de grana Numa corda Que o helicóptero vai jogar Sabendo disso Para você fazer o seguinte Se tiver muito fácil Eu e o pessoal do micro Nós fizemos isso Muita gente xingou a gente Mas foda-se Que importa o KB Que importa o show Não é? E tipo assim O nosso time Estava muito superior Dos caras E a gente foi lá Pegou a maleta Aí todo mundo Ah não entrega não Fica aí Chama o helicóptero Mas não coloca na corda não A gente ficou lá Até a gente ficar com 10 tickets A gente tava com 91 Quando faltava a última maleta A gente fez kill pra caralho Naquele jogo Entendeu Então Existe BC nesse modo Que eu acho bacana Porque Tipo Muitas pessoas Ah mas BC é injusto Não sei o que Não sei o que lá Velho Desde o tempo do BF3 Fazer BC Fazer BC Travar os caras Na base deles É a coisa mais gostosa Que existe no mundo Coisa mais gostosa Você faz Você faz Spawn Trap Nos caras E me deu raiva Do BF4 Por causa disso Respawn Random Respawn random Cara Não tem como Respawn random É horrível Você não tem controle Do respawn Pra competitivo Respawn random É uma bosta Porque o respawn Tendencia Algum time De qualquer forma Mesmo sem querer Respawn Vai tendenciar Alguma coisa Entendeu E outra PC Se você tiver Na partida competitiva Imagina um Reich Competitivo Um Um mini Reich Tá ligado Um Reich Assim 8x8 Velho Mas é uma putaria Do caralho Entendeu Vai ser da hora Porque o jogo Tem um objetivo Simples É um rush É um rush Mas só que você não Precisa armar a bomba E pegar Entendeu É uma mistura de rush Com o interesse Precisa ir lá Pegar o dinheiro E levar Entendeu É mistura de lead O interesse Entendeu Eu achei o modo De jogo Muito legal E eu acho Que dá pra fazer Um competitivo 8x8 10x10 E mole Se o mapa For um pouco menor Vai ficar muito louco Vai ficar muito louco Tá Chega de falar Sobre o modo Vamos falar Sobre esse mapa O mapa eu achei Bem legal Achei bem estruturado Achei que o Respawn dele Foi bem Foi bem colocado Sabe O respawn de polícia Mais Mais atrás O ladrão Chega na frente Como é ele Que tem que rushar Ele tem que chegar Na frente mesmo Porque quem rusha Tá em desvantagem Achei o banco gigante Eu achei que ele podia Ser um pouquinho menor Porque as vezes Você não acaba Não achando cara Pra matar Tá E Eu acho que é isso Em relação a essa parte Do mapa Já falei Tem que melhorar Esse objetivo B Cara Olha onde que ele fica Ele fica atrás Esse caminhão Eu tô aí Detrás desse caminhão Da polícia Esse camburão Velho Eu posso ficar aí Matando quantos caras Eu quiser Vocês tão vendo aí Na gameplay É ridículo isso Entendeu Eu tô me aproveitando disso Beleza Mas só que quando eu tô Do outro lado Também se aproveitam disso Então acho que tem que Nerfar isso daí Pelo menos tirar esse Red glitch E trocar por outra coisa Entendeu Trocar por algo Que seja mais difícil Dos policiais conseguirem defender Porque você fica atrás Esse caminhão aí De boa Joga uma granada Por cima dele Você mata três Mas outra coisa que tá boa Nesse jogo também Já que eu esqueci de falar É M67 frag M67 frag Tá delícia pura Tá uma delícia Não tá nível BF3 ainda Sabe Você joga granada pro céu Ela cai e explode Searching no pé Não tá nesse nível ainda Mas em comparação com o BF4 O dano dela tá muito maior O splash damage Tá muito maior Ela mata com muito mais facilidade A distância Ela mata com muito mais facilidade Vários caras ao mesmo tempo Entendeu E o que eu achei bacana Também desse mapa Que eu tô vendo aqui Na gameplay Eu lembro É esse metrô Eu achei genial Essa sacada do metrô Porque tipo Eu já vi muitas vezes O pessoal ganhando o jogo Porque entra embaixo Disso daí Limpa o metrô primeiro Faz uma posição primeiro E já era Conceito de sinais Eu acho que o jogo tá ótimo Tá excelente Quero ver os modos de jogo Domination Que tem deathmatch Eu acho que Esse modo hash Vai dar muito ainda Pra se jogar Quero ver como é que vai ser O modo competitivo Desse hash Se vai ter Eu acho que deveria ter Porque seria muito bom Seria tipo um Bleach Rage Competitive Eu só acho que tinha que Diminuir um pouco O tamanho do mapa E eu acho que precisa Melhorar a história Do suporte que tá OP Tá A história do 870 Que tá OP Da Shotguns E o lag Beleza Então Galera Era isso por hoje Muito obrigado Para todos que assistiram Se gostou Dá um like Se gostou mais ainda Dá um favorito A gameplay acabou de acabar E Pra ajudar o competidor De Battlefield G Compartilha Com seus amigos Se você acha Que alguma coisa Que eu falei Tá errado aqui Ou se você tem Alguma dica Que você acha Que também tá OP Alguma coisa do tipo Escreve sua opinião Nos comentários Sua opinião É importante pra gente Do canal do Micróbios E é isso galera Muito obrigado por todos Muito obrigado por tudo Valeu Falou Até mais E fui 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 Tchau Tchau Tchau